Muito boa tarde, meu nome é Moacir, esse é o canal Motocablog Cachorro Eu estou aqui direcionando esse vídeo exclusivamente Eu peço para que vocês todos aí compartilhem esse vídeo, baixem esse vídeo, postem esse vídeo nas suas redes sociais Para que esse vídeo chegue até os olhos do governador Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo Eu vou mostrar aqui para vocês, antes eu vou perguntar aqui para o meu amigo Christian Que estava pretendendo comprar uma moto, porque que ele pretendia comprar uma moto e eu acho que não vai ser possível agora, fala aí Christian Então, eu ia comprar uma moto porque ia trampar aqui perto, ia precisar dar uma volta, um bagulho de boa Mas não pode garupa mais, sei o que eu vou fazer com a moto Precisa levar alguém ali, rapidão, para o meu trampo ali, fazer alguma coisa, não vai poder mais Você que é técnico em computação, você precisa levar um ajudante, um ajudante Não tem problema Você não vai poder, né? Fazer tudo sozinho, não dá, velho É, assim como um montador de imóveis, que trabalha junto com ajudante, né? O dia inteiro em cima de uma moto, indo de casa em casa, montando imóveis, ele não vai poder É embaçado Eu vou mostrar aqui Os caras querem tirar por causa dos bandidos, não sei o que Mas e os caras trabalhadores? É embaçado, né mano? O problema é o trabalhador, né? Não, ele não pode, né? Vamos lá, quer ver? Eu vou achar aqui, Facebook É o seguinte, né? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou nessa última terça-feira, dia 15, o projeto que havia sido vetado pelo então governador, o senhor Geraldo Alckmin, do PSDB, em 2011, que proíbe o tráfico de motociclistas com garupa A medida tem como justificativa evitar a ocorrência de roubos, agora voltada para a apreciação do governador Alckmin vai decidir também se o número da placa da moto precisará estar impresso em cores fluorescentes nos capacetes dos motociclistas É outra coisa que eu não concordo A proibição só será válida se aprovada em São Paulo, Guarulhos e Campinas, cidades com mais de um milhão de abstantes no Estado Também vai valer apenas das 10 horas às 16h30 e das 23h às 5h da manhã Primeiramente eu tenho que dizer que eu já fui assaltado três vezes Uma dessas vezes eram dois motociclistas Mas o horário foi entre as 18h e as 23h, justamente o horário que não é proibido Por essa lei que estão tentando aprovar aí Eu vou lá e eu vou continuar conversando aqui, eu vou direcionar a minha palavra ao senhor governador na primeira pessoa Certo? Um videozinho diferenciado aqui do canal Então eu peço pra que baixem, compartilhem pra que esse vídeo chegue até o governador Correto? Vamos lá Deixa eu só Adicionar etapa aqui Ok Então vamos lá Falou Christian Bom serviço aí Muito bem Já citamos aí um top Governador Eu venho aqui em nome dos motociclistas Dessas três cidades com mais de um milhão de habitantes Que utilizam a motocicleta como meio de transporte Para levar o seu filho na escola Para economizar Com gasolina Porque a gasolina está num preço absurdo Vivemos numa crise Onde a motocicleta é um meio É uma opção econômica De meio de transporte Por favor Pode vir Pode passar E que Pelo menos nessas três cidades São Paulo, Guarulhos e Campinas Não poderá ser utilizada Com o argumento De que isso Vai inibir Os assaltos Em primeiro lugar Eu gostaria de fazer uma pergunta Ao senhor, governador Se o senhor acha Realmente Que uma lei dessa O senhor já vetou essa lei uma vez Eu estou aqui para pedir para que o senhor Vete essa lei Novamente Mas antes eu gostaria de perguntar para o senhor Se o senhor realmente acha Que ladrão está ligando para a lei Que o ladrão ele vai deixar de roubar Dentro do horário estipulado pela lei Porque é lei Transitar sozinho na moto Sem utilizar a moto Com duas pessoas Visto que O ladrão é ladrão O ladrão não está nem aí O ladrão ele já está saindo Para cometer crime Você acha que o ladrão está ligando Para o horário O ladrão está O ladrão ele já vai para a moto roubada Para cometer crime Acho que ele vai se preocupar Em pôr o número da placa da moto dele No capacete dele Se o senhor governador Eu que tenho Uma moto Mas que vira e mexe Ando em moto de amigos Utilizo moto de amigos Faço serviços de ir buscar moto Em concessionária E entregar Na casa do Na residência das pessoas Como já fiz Tem vídeos aí no meu canal Utilizando esse tipo de serviço Inclusive tive que levar um garupa Para trazer a minha moto Eu tive que ir com um garupa Eu tenho um vídeo aí No qual eu tive que Ir com um garupa Até uma concessionária Retirar uma moto E voltar cada um em uma moto Eu já não poderia fazer serviço Já ia estar perdendo dinheiro Eu que sou cidadão de bem Trabalhador Moto fretista E profissional Estou aqui para dizer Que ando sozinho Ando com uma caixa Atrás da minha moto Que por lei Que por lei Por regra Do Departamento de Transportes Públicos Da Prefeitura de São Paulo A Prefeitura do PT Que se opõe ao governo de vocês Regrou Como a minha motocicleta Através da lei federal 12.009 Que regulamenta o motofrete E deixa ao cargo Das prefeituras Conduzirem O modo que essa lei Será aplicada E o modo de condução O modo de aplicação Dessa lei No município de São Paulo É que Essa motocicleta aqui Que eu vou parar ali Eu vou mostrar para o senhor Que é uma motocicleta De espécie carga Mas que ela pode Deixa eu encostar aqui Deixa eu encostar aqui Que eu vou mostrar aqui Aqui não é proibido Estacionar das 6h às 9h Está um trânsitozinho Eu vou mostrar aqui para o senhor O que que o PT fez E que o senhor Se o senhor sancionar essa lei O senhor vai estar fazendo Um serviço tão porco Quanto o da oposição dos senhores Essa é uma Phaser 150 Ela foi desenvolvida Para ser um veículo De passageiro Mas Eu modifiquei o veículo Para que eu pudesse Trabalhar como motofretista Ou seja Eu modifiquei ela Na documentação Para um veículo De espécie carga Categoria aluguel Eu tenho a placa vermelha Porém Se eu remover Esse dispositivo aqui Essa caixa ela sai Certo? Desrosquei aqui Puxo para fora Essa caixa ela sai Está presa aqui com cadeado Tem mais três borboletas Dos outros lados aqui Não sei se a câmera está pegando Mas ela tem o assento do garupa E ela tem os apoios de pedais Para garupa Ou seja É E eu já tive uma outra motocicleta Que foi licenciada Como espécie carga Mas com capacidade Para dois passageiros Nessa daqui Não me deixaram Eu licenciar a moto Com esse Com esse Intuito Entendeu? E eu Vira e mexe Estou precisando Utilizar a garupa Na minha moto Eu posso citar Mais exemplos práticos Eu vou citar um exemplo Que eu fui Eu fui autorizado Pela pessoa A citar esse exemplo A minha amiga Adriana Oliveira Lá de Guarulhos Dona de uma Dona de uma PCX De uma Honda PCX 2015 Que comprou A motocicleta Exclusivamente Para se transportar De casa Para o trabalho E do trabalho Para a sua casa Levando na garupa Da motocicleta A sua filha Priscila Visto que As duas moram Na mesma residência E trabalham No mesmo local De trabalho Seria Não seria pedir demais Para essas duas moças Cuja mãe Tem uma moto Tem uma moto Pedir para que sua filha Pegue um ônibus Para se dirigir Ao mesmo local Em que sua mãe Está se dirigindo Com a moto A filha Vai ter que acordar Mais cedo A filha Estuda Faz faculdade Vai fazer faculdade O ano que vem Vai ter que depender De transporte público Que é mais demorado Que 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 cansa mais Que as vezes Você tem que ir em pé Já trabalha O dia inteiro Dispõe Da motocicleta Para transitar Aqui entre os corredores Para chegar Mais rápido Com maior conforto Acredito que a Adriana Também Ela vai Vai fazer isso Se eu conheço bem A Adriana Que cuida das filhas A mãe Zona Coruja Cuida das filhas Provavelmente Vai levar Iria Levar A Priscila Se essa lei Possessionada Ela não vai poder Fazer isso Levaria A Priscila Para a faculdade Depois do trabalho E certamente A noite Iria buscar A Priscila Na faculdade Aí a Priscila Vai ter que voltar De ônibus Para casa Correndo um risco Maior Sozinha As vezes De ser assaltada Do caminho Do ponto de ônibus Até a sua casa Ela vai descer Do ônibus Vai ter que caminhar Até em casa Ela não vai chegar De moto Na porta de casa Vai correr um risco maior Uma mulher 11 horas Da noite Pô É legal isso Quantas pessoas Assim como As minhas amigas Adriana E Priscila Se encaixam Nesse mesmo Nessa mesma realidade Vamos dizer assim Serão prejudicadas Elas moram em Guarulhos Assim como Eu que moro aqui Em São Paulo Que já sou prejudicado Eu tenho que Transgredir a lei Porque a minha moto Não pode Transportar Garupa Por conta De uma regra Criada Pela Pela Prefeitura Que é do PT Que os senhores O senhor Governador Se opõe Diretamente Não concorda Com o que eles Estão fazendo Com o país Tome uma atitude Então Faça um serviço Opa Beleza Ah Tá fechado O farol Aqui não dá pra ver O senhor Governador Sancione uma lei Tão ridícula Quanto essa que foi sancionada Pela Prefeitura De São Paulo Que permitiu Com que o Departamento De Transportes Públicos Cometesse Essa arbitrariedade Contra os motoboys Eu que sou motoboy Eu só tenho essa moto Eu não tenho um carro Essa moto Poderia ser utilizada Como Como Meu instrumento De trabalho E como Um veículo De lazer Por exemplo Eu tenho um filho De nove anos Eu tenho um filho De nove anos Por lei Ele já tem idade Pra andar Na garupa Da moto Se eu quiser Levar o meu filho Num shopping Se eu quiser levar O meu filho Num zoológico Eu não posso Eu não vou poder Aliás Eu já não posso Por conta do que? O meu veículo No documento Ele consta Como um veículo De um lugar só Um veículo Com capacidade Para um passageiro Mesmo Ele tendo Lugar pra dois É só eu remover A caixa Que ele fica Com dois lugares Ou seja Eu não posso Utilizar o meu veículo Que eu comprei Trabalhei pra pagar Isso tá quitado É meu Suei Ralei Pra pagar Eu não posso Utilizar o meu veículo Que eu comprei Com o meu dinheiro Entendeu? Que tem condições físicas De transportar Duas pessoas Eu não posso Utilizar o meu veículo Para o transporte Com passageiros Porque aos olhos Da prefeitura De São Paulo Isso caracterizaria Uma atividade De mototáxi Vetada na cidade De São Paulo Atividade proibida Na cidade de São Paulo Mas eu estaria Utilizando a minha moto Como mototáxi? Não Eu estaria Utilizando a minha moto A minha moto Que eu comprei Com o meu dinheiro Que eu pago Como um veículo De lazer Eu não posso Eu não posso É um veículo Único e exclusivo De trabalho Mesmo ele sendo meu Mesmo ele sendo meu Sendo um veículo Ele é um veículo De aluguel Ele é um veículo De aluguel Significa que eu posso Utilizá-lo Que eu estou autorizado A utilizá-lo Como Para o trabalho Para carregar A mercadoria De terceiros Não significa Que eu somente Devo Utilizá-lo Como veículo De transporte De cargas Significa que eu posso Não que eu somente Devo Entendeu? Em lugar nenhum A lei diz isso A lei 12.009 Lei federal Isso consta No código De trânsito brasileiro Ela não diz isso Em ponto nenhum Mas ela faculta As prefeituras Regrarem a lei Da forma que melhor Entenderem A forma que E a forma que O Fernando Haddad Melhor Entendeu Ele e a sua Corja De vereadores Melhor entenderam Foi essa Prejudicando o cidadão Então eu Novamente Aqui como cidadão De bem Governador Geraldo Alckmin Peço encarecidamente Ao senhor Para que não cometa O mesmo erro Que o prefeito Fernando Haddad Do PT Cometeu Com a nossa Categoria aqui De motofletista Uma categoria Esquecida Cujo essa lei 12.009 Na prática Não funciona Não tem fiscalização O senhor sabe disso Ela só vale Para que os Motofletistas Trabalhem aí Utilizando esses Aplicativos Traga maior Rentabilidade Para que nós Possamos levar O alimento Para os nossos Lares E Uma lei Que era para Nos beneficiar Para diferenciar O motociclista Do motofletista O motociclista comum Do motofletista Para que não seja Qualquer um Que em cima De uma moto Seja um motoboy Em vez de beneficiar Está prejudicando É uma lei Que está prejudicando A categoria Aí o senhor Imagine Se o senhor Sancionar Essa lei Esse projeto De lei Que é a Assembleia Legislativa Do governo Do senhor Do seu governo Da gestão Geral Do Alckmin Do senhor Aprovar Essa lei Quantas pessoas Eu vou utilizar Tão gerúndio Aqui Que estariam Comprando Sua motocicleta Exclusivamente Para levar O seu filho Para a escola Para levar Sua esposa Para o trabalho Para levar E buscar Sua filha Na faculdade Serão prejudicadas Por uma lei Que pretende Inibir A ação De ladrões A teoria Mas que na prática Não vai Na prática Essa lei Não funciona Na prática O ladrão Não está nem aí O ladrão Vai sair para roubar Do mesmo jeito Quanto ao adesivo Com a placa Da moto No capacete Espero não estar Estendendo demais Já são 19 minutos De vídeo Eu vou encerrar Esse vídeo Mas antes Eu gostaria de falar Quanto ao adesivo Da placa da moto No capacete Eu que tenho Esse capacete aqui Que foi um capacete caro Tudo bem Eu ganhei ele de presente Mas um capacete caro Que eu acho Que com a segurança Não se deve economizar E que com as condições Financeiras Da maioria Da população Não tem condição De comprar Dois capacetes Imagina Imagina o cidadão Que tem duas motocicletas Ele vai ter que comprar Um capacete Para andar em uma moto E outro capacete Para andar em outra moto Ele não vai poder Andar na moto De um amigo Porque no capacete dele Tem a placa Da moto dele Ele vai ter que andar Com o capacete do amigo Ele não vai poder Fazer um test drive Numa moto Se ele for fazer Um test drive Numa moto Ele vai ter que utilizar Um capacete Lá da concessionária Compartilhado Que todo mundo Põe na cabeça Vai ficar igual A nota de dinheiro Que todo mundo Põe a mão Vai ficar um negócio Anti-higiênico Capacete É de uso pessoal Capacete Ele é individual Ele é da pessoa Eu não empresto O meu capacete Para ninguém Eu acho nojento E qualquer pessoa Acharia nojento Nojento também Utilizar o meu capacete Eu falo aqui dentro Eu uso O meu capacete Para fazer um video blog Imagina outra pessoa Põe o meu capacete Vai sentir o cheiro Da minha saliva Aqui dentro Pode parecer ridículo Engraçado Mas é fato É fato Vai ser um Vai ser um transmissor De gripe Pessoas utilizando Capacete de terceiros Capacete É de uso pessoal O cara que tem duas motos Tem três motos Vai ter que ter três capacetes O cara que vai dar Uma voltinha Na moto do amigo Vai ter que andar Com o capacete do amigo Aí o capacete Capacete Ele tem tamanhos Porque cabeças Tem tamanhos diferentes Então o capacete Tem tamanhos diferentes Então eu não posso Andar no capacete Na moto do meu amigo Porque a cabeça Dele é menor E o capacete dele Não serve em mim Ridículo isso Não é? Governador Um forte abraço Para o senhor Eu aqui como cidadão Estou indignado Com a sua Com a vossa A sua Assembleia Legislativa Encaminhando um projeto De lei Podre Horrível Desse E agora eu vou ter que parar O vídeo mesmo Porque está começando a chover Eu vou ter que botar A capa de chuva E tirar a câmera do capacete Porque ela não é a prova d'água Muito obrigado Espero que vocês aí Fãs do canal Concordem comigo Os que concordarem comigo Compartilhem Baixem esse vídeo Postem esse vídeo Nas suas redes sociais Se o governador Geraldo Alckmin Tiver um blog No facebook Postem esse vídeo Na página dele Eu vou tentar fazer isso também Para que esse vídeo Postem ao máximo Repetidas vezes Para que Para que seja Visto por ele Para que esse vídeo Para que você Bate na tecla mesmo Fala Opa, esses caras aqui Estão incomodando Certo? É? Então muito obrigado Até o próximo vídeo